Nos nossos dias, apenas a União pode ter força suficiente para ultrapassar os efeitos da Covid-19. Quem o diz é o secretário-geral das Nações Unidas, que apela a uma ação conjunta a nível mundial, quando no mundo há mais de 40 mil mortes associadas à doença e acima de 850 mil casos confirmados de infecção. É necessário uma resposta multilateral, coordenada e abrangente em larga escala que corresponde a pelo menos 10% do PIB global. Os países desenvolvidos podem fazê-lo sozinhos e alguns estão de facto a fazê-lo, mas devemos aumentar massivamente os recursos disponíveis para o mundo em desenvolvimento. Em Itália, um dos países mais afetados pela pandemia, já morreram mais de 12 mil pessoas. Mas a curva do número de casos parece estar finalmente a descer. Chegámos a um ponto estável e ainda temos de o confirmar, mas lá porque chegámos a um ponto estável não significa que acabou. Significa que agora temos de começar a descida. E a descida só pode começar se continuarmos a ser extremamente cuidadosos com o que fazemos diariamente. Em Espanha, a suspensão do estado de emergência está prevista para 12 de abril, mas com mais de 8 mil mortes causadas pelo coronavírus, o país vive em confinamento. A doença não escolhe idades e está a fazer vítimas também entre os mais jovens. Esta terça-feira, um adolescente de 13 anos, aparentemente saudável, morreu no Reino Unido devido à Covid-19. Também o continente africano se ressente da pandemia. Com mais de 20 milhões de habitantes, a cidade de Lagos, na Nigéria, está de quarentena. Em Gaza, onde 70% das famílias vivem abaixo do limiar da pobreza e os equipamentos médicos escasseiam, as organizações humanitárias temem a propagação da doença. Neste momento, a Antártida parece ser dos únicos pontos no planeta onde o coronavírus não chegou.